Recebeu a chave do apartamento, quer economizar, mas quer aproveitar cada cantinho da casa, vem para Evolukit. Aqui você pode fazer a cozinha, você pode fazer a dispensa, você pode fazer a copa, pode ir no escritório, quarto. Gente, eles têm todas as soluções para cada cantinho especial da sua casa. Pode vir para cá que eu tenho certeza que você vai fazer bom negócio. Eles podem parcelar, tem um preço super especial à vista. Tem inclusive uma pessoa exclusiva que vai até a empresa e faz projeto para escritório, projetos grandes, viu? Vem para Evolukit, você não vai se arrepender. São muitas ideias diferentes para deixar a sua casa bem montada. Olha aí um quarto de casal. Quem diria, né? E o que sai barato esse quarto, você não faz ideia. Tem mais, se você está querendo um quarto de solteiro, um quarto para os seus filhos, você também consegue aqui. Um lugarzinho gostoso para eles estudarem. A Evolukit tem várias peças interessantes para que você possa montar tudo com muita praticidade. De repente um lugar especial para o computador. Está aí, olha. A estante para o computador cinza, quatro parcelas de R$14,85. Sapateira, você que tem muitos sapatos, olha que solução boa. Sapateira pode ser branca ou bege, quatro parcelas de R$25. Armários, tem vários. Armário para dispensa, armário grande, armário pequeno. Um armário mais compacto para micro-ondas. Olha esse daqui. Essa prateleira do meio e aqui é opcional, tá? O armário em si está saindo quatro parcelas de R$15,85. E tem muito mais esperando por você. Vem para cá conferir. De segunda, sexta, das 9 às 8, sábado, das 10 às 6, domingo, das 10 até às 5. No Tatuapel, o telefone é 61912610. No Itaim é 38465730. Em Perdizes, 38714900. Em Santo André, é 49904990. E Televendas é 55616161. Não perca. E aí Obrigado.